E aí galera, Tubarão na área, tudo bom pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de leste de último dia na terra, o vídeo de hoje tá sensacional, você que ainda não é inscrito no canal se inscreve aí, marca aquele sininho porque o vídeo aqui tá top galera, o canal é focadão aí e vamos que vamos tá rapaziada, hoje eu vou fazer isso aqui cara, vou fazer isso aqui ó, nós vamos aqui ó na pedreira, vou tentar fazer as duas emissões, na pedreira de calcário que é nível 3 e arrancar o cucurucu da bruxa, primeiro eu vou no cucurucu da bruxa, beleza, fiz as modificações aqui, vambora aqui pegar nossa motoca aqui, sem enrolação aqui que a gente não vai perder tempo e vambora galera, vambora que a parada aqui vai ser louca, hoje mais cedo aí postei dois vídeos topzera demais aí de Tubarão, caraca, assiste porque foi massa hein, assiste que eu tenho certeza que vocês vão curtir galera, vamos lá, vamos arrancar o cucurucu dessa bruxa aí, porque a gente aqui é insanidade pura malandro, vambora que tá demorando, demora demais isso daí cara, demora demais mesmo, mas essa parada aí vamos que vamos, será que sai atualização galera? será que sai atualização aí? se sair atualização a gente nem vai ver hein, porque eu já tô gravando aqui, beleza, vamos lá na bruxa lá, 37 daqui a pouco eu vou ter que usar combustível aqui pra gente ir lá na pedreira cara, não tem jeito, pra completar nossa missão a gente vai ter que ir lá na pedreira lá, vambora, joga pra cá essa paradinha aqui, show de bola, isso aí galera, isso aí, vamos botar pra cá essa paradinha aqui galera, ó rapaziada, tô gravando pelo celular hein, tô gravando pelo celular, valeu? então vamos que vamos, beleza, só esperar entrar aqui, a gente tem que utilizar o IC4, ó, né, pra gente poder fazer uma coisa aí da hora aqui, matar aquela bruxa lá tranquilamente lá, utilizando aquele bugzinho lá, aquele probleminha que dá lá na parada lá, é muito fácil, tá, se você não sabe, presta muita atenção aqui, tá galera, presta muita atenção aqui, beleza, vamos botar essa arma aqui galera, vamos botar essa arma aqui, beleza, show de bola, mata logo esse puto aqui ó, beleza, tá, tá maneiro, show, show, nem chegou a bater na gente, a gente chegou a bater na gente aqui, porque ele vai atrapalhar a gente, então a gente já se largo a aço nele aqui galera, largo a aço nele aqui, beleza, boa Zuzu, boa Zuzu, vamos botar logo aqui, a paradinha aqui, show de bola, e vambora galera, vambora, vamos ver aqui ó, tem que se ligar no, ó, tá vendo ali rapaziada, tá vendo ali? Vamos matar logo aquele puto ali, vamos matar logo aquele puto ali, pra não atrapalhar a gente, beleza, show, show de bola, já capotou, já capotou, vamos pegar aqui ó, botar a arma certa aqui, tem outra ali galera, tem outra ali, beleza, show de bola, joga aqui o C4 aqui, ela tá vindo pra cá, show, vamos lá, eu não quero gastar essas duas armas aqui, que vai ser fundamental pra gente, tá galera? Então a gente tem que matar aqui, beleza, show de bola, ó, ela tá vindo pra cá, tem que dar a volta aqui, não pode deixar ela te ver hein galera, não pode deixar ela te ver, beleza, sobe aqui demais aqui ó, vambora matar aqui ó, boa, isso aí garoto, isso aí ó, já explode aqui a paradinha aqui, agora é de boa galera, agora é de boa, a gente vai lá pra baixo lá, vamos trocar arma aqui galera, vamos trocar arma aqui, bota a mini use aqui, e vambora galera, vambora, vambora, vamos chamar ela, vamos chamar ela aqui, e a gente vai ficar como, vambora, beleza, show, corre tuba, corre tuba, corre tuba, corre tuba, buga ela aí ó, hehehe, boa, boa, pega aí Zuzu, caraca, isso aí, caraca, travou mano, travou, fica ligeiro aqui hein, tomei um tapa não, tomei um tapa galera, tomei um tapa, beleza, show, vamos encher aqui ó, porque se ela der o tapa a casa do irmão já era, ih apa, aqueles espetos ali tá sinistra hein, porra Zuzu, pega ela aí Zuzu, beleza, chamou, chamou já o, o bichão aqui ó galera, chamou o bichão aqui, beleza, não vai chamar os outros não, ah tá, beleza, show, ih apa, tá zoando aqui hein galera, caiu boladão aqui, beleza, mete o pé, mete o pé, Ih, moleque tá bugando galera, tá bugando hein, tá bugando, enche aqui, enche aqui, ih, travou mano, passou por dentro de mim, ah, ha, 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 bugou bonito, o cara tá vindo muita horda aqui, que isso malandro, caiu dois irmãos, caiu dois irmãos, caiu dois irmãos, ela bateu no tuba, caiu dois irmãos, malandro, caraca, tá zoadão, bugadão, meu celular não aguenta o, 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 o last day mais não galera, beleza, show de bola, daqui a pouco ela vai gritar de novo, bateu o pé do irmão aqui, complica, malandro, beleza, show, show de bola, gritou ali bonito hein galera, pega aí ó, show, show, cadê eles, cadê eles, ó, pega ela aqui galera, caraca, come aí tuba, come aí, ah, quase que eu morro malandro, quase que eu morro, se eu não como ali ia dar ruim galera, se eu não como ali ia dar ruim, beleza, come aí ó, caralho, o zumbi tá atrapalhando demais galera, o zumbi tá atrapalhando demais, come aí pra gente não morrer galera, come aí pra gente, vamos lá mini-use, agora sim galera, agora sim, agora deu bom, ficou só eu e ela aqui ó, boa zuzu, boa, deu um tapadinho, toma, toma, moleque, cadê, cadê, eu não dropou nada, sério isso, que isso rapaziada, porra, não dropou nada, nunca vi isso, nunca vi isso, deixa eu sair do mapa aqui e voltar, porque, na moral, eu nunca vi isso aqui não, vou sair, vou voltar, deixa nos comentários se vocês já tinham visto isso daí cara, porque, é uma parada nova pra mim aí, detonei a bruxa bonita ali, mesmo com esses lagzinhos que tava dando aqui no celular aqui, mas não dropou nada rapaziada, beleza, vamos entrar aqui de novo aqui, e eu quero, ir direto lá naquela pedreira lá, pra gente ver se a gente acha aquele puto lá galera, se a gente achar aquele puto lá, é bingo mano, é bingo, de noite tem invasão, de noite tem invasão lá no canal Tubarão, que é as paradas mais sinistras lá, que é meu dia a dia, no last day né galera, meu dia a dia no last day, vai brotando like aí rapaziada, vai brotando like, beleza, vamos lá, vamos na bruxa, safada, cadê ela, ela não dropou não galera, jogo safado malandro, jogo safado, vamos botar essa rama aqui galera, que eu já vou pesado galera, já vou pesado lá, beleza, BBC, show de bola, vamos embora galera, vamos embora, cumprindo essa missão aí, que é achar aquele puto lá na pedreira, lá nível 3 né galera, pedreira nível 3, que é complicado demais, e vamos embora, vamos embora, esperar mano, demora pra caramba essa parada aqui né, impressionante isso, vamos passar aqui galera, vamos passar aqui, não tem jeito, vou ter que gastar combustível, vamos passar aqui, porque, às vezes vem umas paradinhas da hora aqui tá, vocês pensam que não, às vezes vem uns projetos aqui, topzera demais, beleza, então eu nunca deixo passar, essas, essas caixas de ajuda né, o nome já diz, caixa de ajuda, vendedor, não deixa passar rapaziada, porque é muito importante, pra vocês conseguirem, evoluir no jogo tá, pode ver que eu jogo há anos aí, dois anos aí jogando, e eu não deixo passar, uma caixa de ajuda tá, então a gente vai pegar aqui, a caixa de ajuda aqui, vamos embora, vamos botar a nossa, Glock na mão aqui, já vamos largar o aço neles aí ó, se precisar a gente larga o aço neles tá, beleza, o vídeo aqui é sem economia tá galera, o vídeo aqui é sem economia, tá maneiro, pega aí ó tuba, pega aí, já caixa de ajuda aí, quem sabe rapaziada, quem sabe vai vir aí uma, uma modificação aí bolada, não veio modificação, mas vê esses itens aqui da hora, beleza, show de bola, não vou matar você, deixar você pra lá, esse aqui é o rápido né, esse aqui é o rápido, tem que lavar minha moto né galera, tem que lavar minha moto, a moto tá zoadona né, tá zoadona mesmo, vamos lá, só vou fazer uma invasão rápida lá na pedreira lá, se tiver o puto lá, show de bola, se não tiver, eu faço as paradas aqui offline tá, faço as paradas offline aí, vambora que a cobra vai fumar aqui rapaziada, estamos demorando hein, estamos demorando, beleza, show de bola, pedreira nível 3, gasta aqui energia aqui, combustível na verdade né, e vambora moleque, vambora aqui, opa, rápido né, às vezes já acontecem essas paradas aí né, às vezes acontece, beleza, eu queria poder fazer invasão todos os dias cara, mas, pra mim aqui as vezes complica, eu não consigo completar todas as missões num dia, deixa aí nos comentários quem consegue fazer invasão todo dia aí rapaziada, quem tem tempo pra poder completar as missões, eu achei que as missões dos invasores depois dessa última atualização ficou fácil cara, eu achei que ficou fácil, não ficou ruim não hein galera, não ficou ruim não, beleza, show, show de bola, já mata aqui essa abominação aqui ó, o bom galera, tomara que não venha Big One, se vier o Big One a gente vai ter que correr galera, se vier o Big One a gente vai ter que correr, show de bola, tá vindo todo mundo aqui já na nossa sede aqui ó, rapaziada, eles vêm galera, eles vêm aqui, ih rapaziada, com essa parada aqui acho que não vem não né, com essa parada aqui ó, ah tá aqui ó, oficial aqui ó, boa, show, beleza, sapeca aqui ó, ah moleque, agora sim a gente completa a nossa missão aqui de boa rapaziada, é completamos a nossa missão aí galera, completamos a nossa missão, show de bola, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, valeu, tomo junto rapaziada, abração, fui, 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 fui,